Bom pessoal, mais um videozinho aqui no nosso meio de canal, hoje falando do Microsystem Philips MP3 Playback, potência 2RMS, compact disc, MP3, nessa época aqui os visuais dos rádios começaram a ficar mais arredondados, diferentemente dos anos 90, que os rádios tinham o visual mais quadradão, então começaram a ficar com esse visual aqui mais arredondado, já não era de série a fita cassete, a maioria dos modelos já não usava mais o compartimento para você ouvir fitas cassetes, a onda do momento era o CD, a gente ainda não tinha tecnologia USB, esse modelo aqui, rádio AM, FM, ele tocava CD tanto MP3 como CD normal, a alça dele você não levantava a alça, a alça dele era fixa aqui atrás, você pegava ele por aqui, carregava para qualquer lugar, aqui você tinha ainda analógico o seletor de frequências, FM e AM, aqui você desligava o rádio, ligava o AM, ligava o FM ou na função CD, e se você quisesse escutar a linha, no caso aqui a entrada auxiliar, por exemplo ligar um celular via P2, era só conectar o cabo aqui, ele automaticamente reconhecia e passava a mandar o áudio para o rádio, inclusive esse rádio aqui, ele era de um cliente, ele acabou deixando em uma oficina para ir para o lixo, não quis mais saber do aparelho, porque o aparelho queimou o leitor do CD, e o cliente não se interessou em arrumar, daí a gente aqui ficou com pena de botar fora, e atualmente eu uso ele lá nos fundos, lá próximo à minha churrasqueira, quando eu quero escutar a rádio, ou escutar o celular nele, eu ligo o celular via cabo P2, como eu mostrei para vocês, ou escuto o rádio FM, a antena já não é original mais, já foi adaptada, mas funcional, funciona perfeitamente, o volume tem um mau contato aqui, mas quem usa rádio antigo sabe, é questão de jeito, você dá uma ajeitadinha assim no volume, na parte que pega bem ali o contato e o volume fica bom, aqui você tinha uma espécie de bass, que é aquele som mais grave, o som mais agudo, que você regulava aqui, se estava ligado ou desligado, você ligava ele e dava uma espécie de som agudo, melhorava um pouco os graves dele, a parte de baixo aqui, adesivo original da Philips, identificação, selo do Inmetro, modelo AZ, 302S barra 78, 110 ou 220, esse modelo aqui ainda não era automático a troca de voltagem, você precisava aqui no seletor aqui dentro, ajustar, se você ia usar ele a 110 ou 220, ele tinha opções de você usar pilhas, raramente o pessoal usava pilhas nesse modelo, mas se você quisesse usar ele como portátil, você comprava as pilhas, instalava nele as pilhas e você já tinha um rádio portátil, carregava para qualquer lugar, o sistema de entrada de energia dele era aqui, modelo 8, ainda temos o cabo original aqui, e aqui, a gente tem a tampa das pilhas que eu tirei para fazer esse vídeo aqui, com algumas informações aqui sobre a voltagem, sobre a entrada de alimentação, aqui mais algumas informações sobre o produto, pedindo para não abrir o equipamento, choque, devido ao risco de choque elétrico, que é normal, nenhum equipamento eletrônico deve ser aberto para quem não tem conhecimento, então é isso aí pessoal, só uma simples homenagem a esse aparelho aí, com certeza fez parte de muitas pessoas aqui no nosso país, normalmente isso aqui era presente de pais para adolescentes, escutar música na época, o MP3 era o xodó da época, hoje em dia é um aparelho desvalorizado, pois não tem USB, não tem Bluetooth, que é uma das tecnologias mais usadas na atualidade, então mais um radinho aí, não tão antigo, mas podemos dizer antigo, ultrapassado para a sua época, estamos em 2021, ainda funcionando, a parte do rádio AM FM e parte do auxiliar, o CD não funciona mais, conforme falei para vocês, o compartimento do CD não está funcionando mais. Então é isso pessoal, muito obrigado aos novos inscritos aí, muito obrigado aos comentários de apoio, feita a homenagem ao nosso Philips MP3 e fui!